Oi pessoal, tudo bem? Eu voltei para mostrar as minhas comprinhas de supermercado, já que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Eu fui no mercado municipal aqui da minha cidade e comprei bastante frutas e legumes. Eu já estava sem nada aqui em casa porque eu fui viajar, né? Então eu não fiquei comprando muita coisa senão ia estragar. Então hoje eu fui lá para abastecer a casa novamente e eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, coloquei tudo em cima da mesa e separei os legumes das frutas. Então vamos começar. Aqui tem abobrinha. Eu não sei o nome dessa abobrinha aqui, mas é a que eu estou gostando bastante no momento. Comprei bastante batata porque batata, né gente? A gente usa muito. E aqui tem tomate. Olha que lindos esses tomates. Bem vermelhos. Aí eu comprei esse aqui que é ervilha torta. Eu gosto muito quando a minha mãe faz. Aí eu comprei para fazer aqui também. Comprei também uma berinjela grandona. Acho que vai dar para fazer umas duas vezes. E aqui tem bandejas de abóboras já cortadas e descascadas. Essa aqui que é abóbora seca. Ela é mais docinha. Eu gosto muito de abóbora, gente. abóbora, abobrinha. Eu amo. E tem essa aqui que é abóbora cabotiã. Cabotiã, cabotiã, sei lá. Da casca verde. Aí eu comprei também essa bandeja aqui de pimentão. É um mix de pimentão. Eu comprei assim porque eu gosto do pimentão de pimentão vermelho ou amarelo. Mas eles estavam muito caros. Estava 20 reais o quilo. Eu achei muito. E essa bandeja aqui de mix de pimentão estava 7 reais. Então eu comprei assim. Comprei também cebola. Aqui tem um kit para vinagrete. Olha, tudo já picadinho. É só temperar. Muito prático. Aí eu comprei também essa bandeja que vem com beterraba e cenoura ralada. É só lavar e ir colocando por cima da salada. Aí aqui também tem tomatinho e cereja para salada também. Aí vamos virar aqui e temos cenoura. E acho que de legumes é isso. Agora vamos começar com as frutas. Aqui tem laranja lima. Comprei bastante para aproveitar a época e também porque estava barato. Barato, 2 e pouco quilo. Aí eu comprei também esse pacote de maçãs aqui da Disney. Maçãs selecionadas. Eu gosto de comprar assim porque eu acho que dura muito. Ainda mais se colocar na geladeira. Dura bastante. Eu comprei porque eu quero fazer um bolo de maçã muito bom. Maçã com canela. E olha aqui, gente. Quanta coisa linda. Comprei 5 bandejinhas de morango. Estava 2,50 cada uma. E aqui a gente gosta muito de morango. E aí eu comprei já para aproveitar. Lógico que a gente não vai comer tudo de uma vez, mas eu vou congelar uma parte disso. Comprei também banana, banana nanica. Comprei também limão, porque aqui a gente usa muito limão para sugo, para temperar salada, peixes, essas coisas. E aqui também tem um pacotinho de semente de morango que eu quero plantar aqui em casa. Comprei também 2 mamões papaya. Comprei só 2, porque ultimamente a gente deu uma enjoada, então não comprei muito para não estragar, né? Aí aqui tem uma bandejinha de goiaba vermelha. Goiaba aqui em casa a gente faz suco com a goiaba. A gente não costuma comer, né? A fruta. Só em suco mesmo. E aqui eu comprei uva. Essa uva eu experimentei lá na hora e estava bem docinha. E por último de fruta, essa bandeja que vem com 4 mangas, mangas do tipo palmer. Essas mangas aqui elas são bem docinhas e eu gosto muito porque não tem fiapo. E aqui, gente, está a notinha, já que algumas pessoas pediram para mim falar o preço das comprinhas, né? Eu não vou falar o preço de cada item. Eu vou dar o preço total aqui do mercado municipal. Olha, gente, custou R$132,15. Esse foi o preço da compra. E aqui eu coloquei algumas coisas que eu comprei também, mas aí já foi em lugar separado, né? Comprei esse pancuma aqui sem casca. Tradicional, ele só vem sem a casca. Aí eu comprei esse bolo aqui da Panko, Chocoboy. Comprei essa manteiga caseira. Tudo isso lá no mercado municipal. E aquela parte que eu mostrei para vocês, né? Parte de sacolão de hortifruti e esse aqui, tipo em outras lojas lá, né? Eu comprei essa manteiga caseira. Ela é com sal. Eu comprei assim. Eu gosto de com sal para comer com pão. O pão que eu faço na máquina, né? E é muito boa essa manteiga. E aí, no outro lugar lá, eu comprei chá. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de chá, né? E eu estou comprando assim agora. Eu acho que rende mais. Eu comprei 50 gramas de camomila. Olha, foi R$3,64. E aí eu comprei hibisco. Comprei 100 gramas e foi R$9,18. Então, pessoal, foram essas minhas compras. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dê bastante like para eu gravar sempre para vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí